Quer fazer um bom negócio? Então seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. A Polícia Civil de Palmas continua as investigações sobre o paradeiro do palmense Delmar Rodrigues que há mais de um ano está desaparecido juntamente com seu filho Denison Rodrigues. Na manhã do dia 28 de abril de 2014, Delmar recebeu uma ligação telefônica e quando estava saindo o filho resolveu ir junto e desde então não tiveram mais contato com a família. Um mês do desaparecimento, a caminhonete Mitsubishi L200 Corbordô de propriedade de Delmar foi encontrada na estrada que liga Palmas a Passos Maia por alguns trabalhadores em meio a uma plantação de pinos a alguns quilômetros do perímetro urbano. Familiares vasculharam junto com os policiais vários locais próximos na esperança de localização do pai e filho. O RBJ registrou na época o desabafo da mãe de Denison, Fernanda Aparecida Ferreira. Segundo ela, com a ausência dos dois, os dias são de dor e sofrimento. A gente não aguenta mais essa angústia, a gente quer providência, a gente quer eles vivos de preferência, né? Em nome de Deus, eles vão estar vivos. Na época dos fatos, Delmar estava residindo na região de Guarapuava e estava em Palmas para fazer um negócio de terras. Um ano e um mês após os fatos, os familiares continuam aguardando respostas. Conforme o delegado de polícia, na época dos fatos, João Manuel Garcia Alonso Filho, o único fato que realmente consta é de que Delmar Rodrigues teria negociado uma propriedade rural e estaria fazendo um arrendamento de terras na região do Horizonte, nos Campos de Palmas.